MÚSICA Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês a Alice Kids, um parceirão do aplicativo Encontro Fabricante. Gente, olha só gente, é cada fofurinho os vestidinhos dela, maravilhoso. Pra você comprar no atacado de forma online, ó. Ela vai ter a partir de 30 reais. Olha as fofuras dos vestidos, ela é fabricante e você pode fazer tua compra. E o melhor de tudo é que você comprar uma pessoa de confiança, o box dela fica localizado aqui na Feira de Caruaru. Pra você comprar no atacado e fazer tua revenda aí e ganhar um ótimo lucro. Gente, uma peça dessa aqui na boutique e fica em média 90 reais, 99,90. O box da Alice Kids é aqui, ó. Feira de Caruaru, Quadracê, Rua 21. Iniciozinha da rua, você já vindo, fica do teu lado direito, ó. Eu tenho uma blogueira aqui top, Josi Lima, fazendo vídeo da Alice Kids. Parceirão do aplicativo Encontro Fabricante. Parceirão da Tati também. Aqui abaixo do vídeo tá o link pra você fazer tua compra. O link do WhatsApp, o link do Instagram. E também o endereço do box aqui pra você vir, ó. Esse modelinho aqui é dois aninhos. Agora, gente, olha a perfeição do vestido. Peça linda. Olha a variedade que ela tem disponível pra você. Tudo muito lindo e maravilhoso pra você comprar no atacado e fazer tua revenda. E as cores são perfeitas. Olha só, gente. A maravilha dos vestidinhos. Muito lindo os vestidinhos da Alice Kids. Fala com eles no zap. Aqui abaixo do vídeo vai tá o link do zap pra você, ó. Atrás tem um modelinho de lacinho. Muito lindo. Os vestidinhos da Alice Kids. E lembrando que ela é fabricante pra você fazer tua compra de forma online com segurança. Box localizado aqui na Feira de Caruaru. E ela tem vários modelinhos disponíveis pra você. Muita coisa linda, ó. Esse modelinho de conjunto. Tá lindo. Quatro aninhos. E lembrando que ela trabalha até os dez anos. Do tamanho dois ao tamanho dez. Olha esse. Que lindo, ó. Com detalhezinho aqui na manguinha. Muito fofinho o vídeo da Alice Kids. Avalia o vídeo da tarde. Comenta. Deixar aqui tua sugestão de vídeo também. É importante você deixar tua sugestão e teu comentário também. Olha lá em cima que cada fofo dos vestidinhos. Muito lindo. Pra você comprar no atacado e fazer tua revenda aí na tua cidade. E aí E aí E aí D advisory E aí E aí Obrigado.